Fala pessoal, amigos e querentes da casa JNACAL, vocês que nos seguem e nos acompanham. Aqui na JNACAL é assim, toda semana temos uma novidade, e essa não podia ser diferente. Tupia manual Porsche GKF 550, são 550 watts, para a fresa de 6mm, ok? Ela vem completinha, com a pinça, guia, com as chaves. E comprando junto, você leva esse exclusivo jogo de fresas da NKF. Olha aí pessoal, são 12 fresas de 6mm, que você usa certinho nessa tupia, para diversos tipos de aplicações e trabalhos que você pode fazer, ok? Então é isso, não perca tempo, só na JNACAL você tem esse kit com a melhor condição e o melhor preço do mercado. Procura no nosso site jnacal.com.br ou aqui na nossa loja física, na rua Paz M, número 104. Vem para a JNACAL!